Terça-feira, 6 de julho de 2021, e como todos os dias, de segunda a sexta-feira, vamos às nossas notícias e dicas rápidas de concursos abertos, previstos e tudo mais. Vamos começar com a nossa dica do dia. Eu fiz um vídeo já há um tempinho, ele é uma aula, tem uns 50 e poucos minutos, mas eu abordo aí todo o assunto que é como lidar com a ansiedade e estresse no preparo para concursos públicos. Estou deixando aí na descrição, se você é ansioso, se você é estressado, se isso está atrapalhando sua preparação, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Dá uma olhadinha aí. E vamos às nossas notícias, hoje temos muita notícia boa. Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina está com comissão formada para cargo de nível médio, mas lembrando que você pode parar lá no... como é que é aquilo que... trabalhar com o morto lá, não me vem a palavra agora. Então, pensa a ver se você quer trabalhar aqui. Talvez não, dependendo do cargo, né? Mas às vezes trabalha com o necrotério ou sei lá, algo assim. Polícia Penal, hoje está bravo, não é não, mas hoje vamos lá, temos notícias boas. Polícia Penal de Minas Gerais, a qualquer momento vai sair a banca e o edital vai ser em agosto. Delegado do Rio de Janeiro, temos a banca e a Sebrasp, logo logo teremos esse edital e vão ser 50 vagas. Polícia Penal de Pernambuco, edital com mil vagas vai sair a qualquer momento, vão ser 200 agora, mais 800 cadastros de reserva, é para agente penitenciário. Lembrando que, infelizmente, exige formação de nível superior. Quer dizer, infelizmente, se você não tem, né? Se você tem, até é bom, porque elimina umas pessoas. Gestor de Políticas Públicas e Analista em Políticas Públicas do Distrito Federal, PPGGDF. Nome lindo. Uma comissão formada, são 1.400 vagas, sendo que ambos cargos exigem nível superior. Logo, logo teremos esse concurso. Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região. Aí tem Brasília, tem um monte de lugar, várias vagas. Dá uma olhadinha lá no site Próximos Concurso. Mas está com inscrições abertas. São 395 vagas, nível médio e técnico. Defensoria Pública de Goiás, para o cargo de defensor, está com inscrições abertas. 47 vagas, vai até 6 de agosto as inscrições. Defensor tem que ter formação em Direito, né? Entre outros requisitos. Ministério Público da Paraíba, desculpa, do Pará. Olha, não, do Pará, viu? Está confirmado, do Pará. Para promotor, a realização de um processo de licitação foi aprovada. São 61 vagas. Américo Brasiliense, São Paulo. A Prefeitura está com o edital para vagas fundamental, médio e técnico. E a Prefeitura de Joinville está com o processo seletivo aberto para várias áreas. Agora vamos aqui aos concursos populares. Aqueles que a maioria das pessoas quer. Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente já tem a banca. É a Sebrasp. Será 400 vagas para nível médio, superior e técnico. Desculpa, fundamental. E nível médio, fundamental e superior, ok? E esse concurso está saindo a qualquer momento, ok? Receita Federal. Então temos duas notícias. Novamente, fontes internas. Confirma que o concurso deve sair nas próximas semanas. Torcendo que seja verdade. E o que talvez não seja tão legal é que as vagas provavelmente vão ser para a fronteira para o pessoal do concurso de 2014 conseguir sua remoção. Vamos ficar de olho. Está lá em análise no Ministério da Economia. São 230 vagas para auditor e 469 para analista. Quer dizer, é ruim se você não mora na fronteira. Se você mora, é uma excelente oportunidade. E o INSS. Foram solicitadas 6.004 vagas para técnico e 1.571 para ato. Analista. Está em análise. Todo mundo otimista que esse concurso vai sair entre o final de 2021, no máximo começo de 2022. Vamos ficar de olho. IBAM e CM Brill. O ministro do Meio Ambiente, o ex-ministro, falou que está autorizado 1.000 vagas. Aguardando esse concurso sair. Deixa eu ver. Banco Central aqui. Está solicitado. 245 vagas. Está tramitando. Não temos muitas novidades. Desceu também. Está lá o grupo de trabalho trabalhando. 20 vagas mais cadastro de reservas. CVM está solicitado. Sem grandes novidades. São 120 vagas para inspetores, analistas e agentes executivos. CGU. O órgão está aguardando. Também o Ministério da Economia. São 300 vagas para auditor. 75 para técnico. E ele está otimista que em 2022 teremos esse concurso. Vamos ficar de olho. Polícia Militar de São Paulo. Tudo indica que teremos ainda um outro concurso em 2021 ou início de 2022. Foram solicitadas 5.400 vagas. Estamos aí de olho. E o IBGE para efetivo. Não temos nenhuma notícia concreta. Muito pelo contrário. Parece que não vai sair. E pretende em 2022 ter um concurso para temporários para fazer o censo. O como ia realizar em 2021 e foi cancelado. Lembrando sempre que você acha todas essas notícias em detalhes no site próximosconcurso.com Além dos concursos abertos, previstos. Se você quer me ajudar aqui a continuar dando essas notícias. Dá um joinha no vídeo. Compartilha com os amigos. Dá um valeu nos comentários. E não se esqueça de inscrever-se no meu canal. Espero que eu tenha te ajudado. Lembrando sempre que para passar nesse concurso você tem que aprender a aprender. E eu estou aqui para te ajudar. Valeu. Abração.